Vila não, acampamento Opa, olha quem tá aqui Isso não é o Zeke Você voltou Ouvi dizer que a sua irmã é aprendiz dos oráculos É sim, a Adara estudava na abadia Impressionante O pessoal de lá sabe se defender Mas vou te contar uma coisa Pode estar o maior sossego agora Mas isso pode mudar a qualquer momento Tá bom, iremos tomar cuidado Eu derrotei os karrans, viu? Maravilha, nada mal, garoto Não deve ter sido fácil Por enquanto só tem mais uma técnica que eu posso te ensinar Com ela você pode atacar os inimigos nas duas direções Ou o giro do seu corpo vai dar força pro ataque E fazer os inimigos recuarem Vou prestar muita atenção pra dominar essa técnica Ótimo Outra coisa, você está de parabéns pelo esforço Toma aqui essa medalha Ela vai te ajudar a nunca se esquecer do treinamento Ai que fofo, ganhou a medalha Isso me dá vibes Kumon Já fizeram Kumon? Eu adorava ganhar aquelas figurinhas lá Técnica nova Agora você pode segurar X enquanto estiver no chão Para desferir um poderoso ataque carregado E uma medalha do explorador Recompensa para quem concluiu o treinamento de explorador Legal Eu não gosto muito de mecânicas que tenho que carregar Porque eu sou meio ansioso Vamos ficar alertas até os exploradores voltarem Se precisar de alguma coisa, saiba de mim encontrar Ouvi dizer que você é aprendiza dos oráculos É verdade? É sim Eu estudava na abadia até os urlagos atacarem azul Nossa, abadia? Interessante Me diz, já topou com a praga por aí? Já Muitas vezes Enquanto procurava pelo Brick A jornada não foi fácil Mas estou feliz que achei esse lugar Incrível Sorte é nossa ter você aqui conosco Só uma coisa Eu entendo que você e seu irmão sabem se defender Mas evitem se arriscar sem necessidade E Tente não ir tão longe do acampamento A época não está boa para arranjar em crinca Ok, meu amigo Olha, o dirigível está indo firme, hein? Fala dele A gente já deu uma boa andada na construção do dirigível Como não dá para fazer muito barulho à noite Espero terminar o convés até o fim do dia Sem contar que à noite não dá para ver onde o martelo está pegando É melhor acabar isso logo Vai dar para terminar isso aqui? Que pergunta é essa? É claro que vai Não tem outra opção O convés está quase pronto A gente tem tudo do que precisa para as velas Falta só o motor O clube primevo é que vai dar energia para tirar o dirigível do chão Ok, até mais então Bebam água Vamos entregar o Loreano para o Ferreiro Coa Sim Galinha Olha, ele fez uma arma O que foi agora, hein, rapaz? Preciso usar um gás aqui Essas armas não vão ficar prontas sozinhas Conseguimos refinar o Loreano Ah, bom trabalho, meu jovem Gostei de ver que você cuidou bem do Loreano que eu te dei Agora, sim Vou conseguir dar sustentação para o dirigível Ótimo Preciso de ajudar com mais alguma coisa? Isso aqui já está ótimo Agora, mãos à obra Mal vejo a hora de terminar esse dirigível Espero que não demore Posso fazer uma pergunta? Se não demorar demais, eu posso tentar responder É só que... Estamos procurando pelo irmão Raidel Pelo que parece, ele está num templo onde tem Uma estátua de um guerreiro E o tal do templo tem montanhas nevadas em volta Sabe onde fica? Hum, estátua de um guerreiro Lugar, sim, é o que não falta Agora, um templo perto das montanhas nevadas? Deve ser o templo de Arcanthus Peraí Tá querendo ir lá? Você vai ter que passar por Sor Ashen Nas montanhas de Álvaros Faz muito frio na região E o caminho para o templo de Arcanthus pode ser bem perigoso Além disso, eu soube que a ponta das cataratas de Velhora No caminho para Sor Ashen Se partiu Os Ekyotoros nunca vão deixar você ir lá Ainda mais agora Não tem outro jeito, velhote A gente não pode ir embora sem o meu irmão E ele está nesse tempo Ah, já entendi que você vai Não importa o que eu diga Ou, minha sombra Por que eu fui falar nesse tempo, hein? Só espero que você não se meta em problema Se me perguntarem, eu não sei de nada Não sabe do que, hein? Airene Nada, Airene Nada Força nos Elixiris aí Enfim Boa sorte na jornada Espero que você encontre o seu irmão Agora eu preciso terminar essas armas Tá Vamos ver se a Airene oferece algo muito pra nós Essa hora do dia chega a ser estranha É sossego demais Me avise se precisar de alguma coisa Eu preciso Quer dizer O que você está fazendo? Elixiris Os exploradores levaram tudo o que tinha O Zeke falou que era bom deixar tudo pronto Por causa dos lagos atacarem Conseguiu arranjar os mantimentos? Não é o suficiente E não vai ser agora que isso vai mudar Não sobrou nada dos laranjos daqui perto E a praga destruiu as plantações todas Ah, eu poderia comprar os negócios aqui Mas eu não vou não Tá ligado? Vamos vender essa estátua Ah, ela percebeu O que é isso na sua bolsa? Uma escultura? Tá em uma coisa que vale minha grana 70 conto Olha Uma Olha A Dara tem um diálogo novo com ela Há quanto tempo você está aqui? Mais do que o suficiente Não sei se é o que Não sei o que é pior Ficar aqui é eu ser engolida viva por um carran Brincadeira Ah, e você parece bem ocupada Oh, nem me fale É muito elixir pra eu preparar Eu não tenho momento de paz Que intrigante Você saber fazer isso Cresci perto de Lyrie Né? Como é que eu não ia entender de plantas elixirens, hein? Não me pergunte como Eu apenas sei Não parece fácil É mais a questão de precisão Uma coisinha a mais ou menos E a mistura já era Parece que não acaba nunca Enfim, quer saber? Gostei de você Tome, vou te dar um elixir Pra você Mas não conte pra ninguém Vai ser o nosso segredinho Elixir pequeno Pra restaurar pontos de vida Nós já temos alguns dele, na verdade Mesmo assim, obrigado Uma vez por acaso Tem algo novo pra comprar Sem doar, Dara Tem, mas eu já comprei Tá, vamos falar agora Com essa brodinha Que eu esqueci o nome Rian, é verdade Boa, Jojo Dali Você deve ser a Dara Graças à luz Chegou aqui Graças à luz Você chegou aqui A salvo E encontrou o Brick Eu me chamo Rian Oi Seu brilho tá meio pesado Hoje Você tá bem? Eu ouvi o Zeke falar Que as coisas podem piorar Os exploradores saindo Na missão muito arriscada Fico preocupada com eles Parece que você tem um jeito Com boscos Esse aqui se chama Velish É o bosco do Dario Ele passou o dia Sem descansar direito E agora tá morrendo de fome Gostei do nome Você deveria descansar Um pouquinho, não é não? É verdade Dá até pra ouvir as folhas Farfalhando a brisa noturna Dessa noite tranquila Eu vou só terminar De dar comida pra ele E já vejo se o pessoal Precisa de alguma coisa Só queria passar um segundo Sem pensar que precisamos Ir embora de azul É uma pena Tá Olha, ela tem uma flor de azul Eu achei que a gente ia entregar Pra Rian Mas não é o caso Vamos ver o que ela fala com o Grick Oi Grick Você tá bem? Não consigo sossegar Pela missão Todos voltaram antes do anoitecer Não consigo pensar em mais nada Preocupado com o irmão Tá E conte mais do Darian Foi ele Junto com os outros exploradores Que montou esse acampamento para nós Eles saíram lá da fortaleza de Pyra Em busca de outros courines Nos vilarejos Até acharem um lugar Que parecia seguro Não é raridade Eles estenderem as expedições Na esperança de achar mais um courine Que seja Ele ficou muito feliz De receber você E a dar aqui Viu? Espero que eles voltem logo Tá bom Ahn Vou falar com esse brodinho aqui Meu Deus Será como ele vai? Grick Já te contei meu plano? Não sei Qual? Eu peguei um dos capacetes do Valgo Agora só falta eu arranjar uma espada E os ulares viram passado Sim Passado Tempo Enfim É um ótimo plano A espada você já tem Mas vai precisar de um capacete também Eu não tenho um capacete Enfim Ouvi os outros comentando Você é aprendiz dos oráculos? Sim Estava na abadia Não acredito Eu dei uma olhada em alguns dos livros do porão Mas nenhum falava dos oráculos Um dia Quero que você me conte mais sobre eles E a magia que eles usam Tá bom Mas agora eu vou encontrar o meu irmão Outra vez eu conto Vamos ver se por um acaso Ler com ela esses livros aqui Pode ter algum tipo de diferença nos diálogos Ler bem rapidão Porque a gente já fez isso, né? Não, acho que não vai ter nada não Ok Você entende de planta? Entendo Aprendi umas coisinhas durante os meus tempos na guarda Uma delas foi botânica Tem coisas que fazem mal Mas podem ganhar propriedade de cura com a combinação certa Isso pode ser bem útil E conte mais sobre Tem plantas que são naturalmente frias Quentes ou venenosas É sempre interessante combinar frutos quentes com outros frios Para aproveitar as propriedades deles Os venenosos são mais complicados Mas misturando eles com a... Ah Com a flor de azul dá pra fazer um elixir Ah, legal Então é pra isso que a flor serve Pra cozinhar O acampamento precisa ficar no mais completo silêncio à noite É melhor não esquecerem disso Nem você nem ser irmão Tá, legal Tá Chega de conversa Eu quero ação Todo respeito Ai que susto Caralho É... Temos uma missão A missão é encontrar o nosso irmão Mas temos que antes ir para Sork Ashen Investigar o tempo de Arcanthus e encontrá-lo Se eu não me engano Só que a Ashen fica para a esquerda Ah lá Sim Vamos às cataratas Vamos lá Só que aqui em cima está sem passagem, né não? Opa, e aí? Ele é calvo Olá O que você está fazendo aqui sozinha? Eu não estou sozinha no caso, né? Fale pra mim Você está bem? Do que precisa? Eu queria sua ajuda Estou procurando meu irmão Seu irmão? Entendi E como eu posso te ajudar, hein, garoto? Eu preciso dar um jeito de chegar nas montanhas de Álvaros Você me ajuda a construir uma ponte? Chegar nas montanhas de Álvaros? Você tem noção do que está falando? Você devia procurar abrigo Mas eu preciso encontrar o meu irmão antes, cara Você não entende? Hum Construir uma ponte, é? Quem sabe derrubar uma árvore e dê conta do recado Mas eu não tenho como derrubar uma dessas enormes sozinho até o fim do dia Hum Vou te falar que também estou procurando alguém O meu amigo Farven A gente se perdeu um do outro, mas tenho certeza que ele está por aqui Se você me ajudar a achá-lo, a gente pode te ajudar a construir tal ponte E aí? Quer me dar uma mãozinha? Nós já encontramos esse amigo dele Só não sei como é que eu vou ajudá-lo Eu encontro ele Ajuda a encontrá-lo Obrigado, rapaz É só se apressar que aquela ponte fica pronta rapidinha Mas, ficou a vício O Farven é uma cabeça dura desconfiado Ele só vai dar abraço a torcer Se souber que aqui é seguro ouvindo direto de mim Toma essa carta Ele vai te ajudar Ela vai te ajudar a convencer o Farven Cuidado, hein? Obrigado pela ajuda E até logo Carta lacrada Pesar mais do que eu esperado Tá bom, tá bom Achei que a gente ia seguir na missão Passando por esse calveludo Como diz o Bruno Place Mas Temos que fazer uma coisinha antes Vindo para a derecha Encontraremos o Farven Quem tá com a carta Dá pra jogar copy? Cara, não sei se dá, viu Lontralon Provavelmente E deve ser muito legal jogar essa aqui copy Ó Encontramos ele Ele tá diferente, inclusive Oi, Farven Ele pra trás Ele precisa de mim Eu preciso ver o Jense Você me leva até ele? Claro Ele não está tão longe Ótimo Não vamos perder tempo Ele vai me ajudar? Oh Amei A gente simplesmente apareceu lá Maravilha Achei que eu teria que voltar ao caminho Farven, meu filho Onde você se meteu? Ah Eu falei pra você que ia arranjar um lugar mais seguro Agora Pode todo mundo se abrigar lá no meu forte Ele tá quase pronto O acampamento Passo do Corvo não fica longe daqui Lá tem uma comunidade de courines Tá todo mundo tentando construir um dirigível pra escapar de azul o quanto antes Vocês podiam ir pra lá Aposto que o Zeke e o Toro zinham adorar recebê-los Eba Um lugar seguro que ainda por cima fica perto Farven A gente precisa ir pra esse acampamento Parece a melhor pedida E tem um forte nesse lugar? Nesse lugar? Melhor ainda Tem guardiões pra defender todo mundo Tá aí Gostei Então a gente vai pra lá E ajuda com o que precisar Pra construir o dirigível Tudo por segurança Mas antes Farven Eu vou precisar da sua ajuda A gente tem que derrubar essa árvore velha Pra fazer uma ponte Eu prometi Derrubar a árvore? Moleza Com esse machado aqui eu corto até pedra Por pouco não é mais forte que Laureano Cuidado Ponte em construção Tadam Será que eles vão se tornar NPCs Que vão me dar coisas? Ou possibilidade de ter mais coisas? Seria bom voltar Mas eu tô com preguiça E por que que ele tá usando Uma luneta? Se eu tô aqui do lado dele, né? Tudo bem Ali é calvo Eu não vou questionar não Obrigado por me ajudar a achar do Farven O acabamento de ficar pra aquele lado É pra lá que nós iremos Nos vemos logo mais, garoto Espero que você encontre o seu irmão Meu forte tava quase pronto Eu sei Farven Mas a gente precisa ficar junto com os outros Corinis agora A gente vai ficar seguro com eles Se você diz Beleza, beleza Beleza, beleza Tá O diálogo não muda E agora nós temos a passagem aberta Sabe que loucura? Esse jogo é internacional, né? E aí nossa raça se chama Corini 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 em português significa uma coisa Tá ligado? Enfim Ele usa a luneta porque ele gosta de olhar a cara de otário de pertinho Nesse momento Se você tivesse resgatado o Zoom na live Enquanto eu li essa merda Eu juro, cara Eu juro, mano Bom Enfim Vamos, Dali Vamos para Uh Sork Ashing Será que teremos inimigos novos? Desculpa O que está acontecendo com os aliados É mole, Bruno Eu acho que querem em Querem equilibrar o jogo Não, quero estragar toda a gravação Só um pouco Ah, entendi Tá certo Me perguntaram a mesma coisa, Bruno Clays Mas enfim Vamos deixar, né? Vamos deixar Olha esse corvo de novo, desgraçado Eu vou tentar matar ele dessa vez Ah, ele foi embora Eu esqueci que eu faço isso Enfim, enfim É isso, né? Vivendo e aprendendo Ou vivendo e lembrando Trolei muito agora Ô, desgraçado Como que minha irmã vai me acompanhando? Como que minha irmã vai me acompanhando? Vou salvar, né? Ah, não Ah, não Ah, não Esse Esse Comer muito louco de novo Não, Bruno Caralho O ataque do mosquito louco O ataque do mosquito louco Uma fogueira Olha que maneiro Ah, legal Será que eu mato inimigos aqui também? Ai Eu virei gelo Puxa Tá Eu simplesmente Ah, não E agora? Fudeu Ah Sim, claro Não Nada está perdido Ah A tocha vai apagar Tira, tira Que eu vou cagar Nem foda Tá Agora vai Se liga Uf Dá ali Já pode almoçar Foda-se Tô almoçando Você é lei agora Isapud, não é isso? Pode almoçar sim Viu, meu amor? Tá liberado Almoçando Vem no Erenzinho Please Erenzinho Joga jogos Vem, minha amada Ó Ó Dá pra A Dara Passar pra lá Porque ela respira fundo O Brick não conseguiria Tenha Tenha consciência do seu poder Todas as luzes da floresta Convergem no seu brilho Lindo isso Lindo isso Adorei Adorei esse textinho Sair Ai Que legal Ai, que legal Esse aqui é um lugar Que só a Dara Pode explorar Porque o Grick Não tem fôlego Pra estar aqui Só que faz maior sentido Porque ela é Aprendiz Dos oráculos Né? Ahn E aqui é o altar Dos oráculos Legal, maneiro Adorei Acho que teremos um desafio Como o Grick teve Também no passado Lembram? Controlar o avanço Da praga É fundamental As terras de azul Não podem mais Continuar sofrendo É nosso dever Erradicá-la Os oráculos Nunca permitirão Que o destino de azul Seja comprometido Parece que esse Calhamaço Foi escrito Pelos oráculos Não está Nas melhores condições Tá bom Queria vida Olha ele aí Quanto tempo Irin fui diagnosticado Com um problema Seríssimo hoje Gravidez pós-parto Eu Fico sensibilizado Pelo seu problema Meu amigo Atahu Digo pra você Que não é uma coisa Que eu já senti na vida Sabe? Não 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 estive aí No seu lugar Não sei o que é Mas eu imagino Que não deve ser fácil Sabe? E aí eu digo Força Força Melhoras E Também digo Muito obrigado Por minha inscrição Muito obrigado Por fomentar o meu sonho Obrigado por apoiar Ao meu canal Há 31 meses Então me dá água Do meu rego É muito nóis Eu estou prestes A fazer um desafio Agora E eu vou dedicar Essa vitória A você Observe Você e o seu filho Pós-parto Aqui tem uma inscrição Antiga O poder dos elementos Estabelecerá As nossas terras E as restituirão A quem dedica Sua luz Para protegê-las Vamos Caralho Caralho Nossa Esse aqui Perdemos feio Nossa Perdemos Comemos uma terra braba Bom Enfim Vamos de novo Quando for Atahum Será para você Essa vitória É em seu nome Tivemos um pequeno deslize Ali no começo Mas É isso Uhul Esse foi bem melhor Raiz elixir de oráculo E uma conquista Conceda um ponto de vida Permanentemente Legal Irado Bem louco Muito bom Muito bom Agora Nossos dois personagens Têm cinco de vida máxima Gostaram? Vamos voltar Oi hermanito Estou de volta Não tenha mais medo Vamos dar Salvamos Daquele modelo E seguimos Deixa eu ver uma coisa Olha Eu escorrego aqui Me escorrega Ahn Não Nossa Vamos ter que dar Uma viagem Com essa tocha Aqui na mão A tocha Exatamente Ó Ó Eu acho que vou ter que Jogá-la de lá De cima Pra baixo Só que eu não sei O poder de arremesso Que nós temos Tem que pegar lá E dar um pequeno pulinho Pra acender ali Nossa Vamos lá Vamos lá Bom dia Uh Ah cara Vamos ver se dá pra jogar Ladeira Tá É porque se eu boto Muito pra cá Tá bom Pera aí Vamos fazer isso direito Tá Tem que parar De ser lona e wolf Olha lá Tocha Pulo Pau Irmão Arrasta Intangível Aprendeu uma palavra nova Foi? Lindo Viu Ruru? Lindo Seja bem vindo Meu amigo Venha ver Greek Até que horas Vais nos agraciar Com a tua live hoje? Ai que pergunta linda Tiquita Amiga Teoricamente até as oito Se ninguém fizer Nenhuma gracinha hoje Até as oito Até as oito não Caralho Meu Deus do céu Ih calma Calma Oito horas de live Foi o que eu quis dizer Oito horas de live Nós temos cinco Então temos mais três horas Pela frente Tá bom? Já foi Não não Pera aí porra Pera aí cara Que isso irmão? Uhul Até as oito Não sério Na moral É muita baderna Aqui nesse canal É muita melodia Muita diversão Impressionante Não Olha o outro Até as oito da manhã Claro Roruzinho Até as oito Vencemos demais Por isso sou inimigo O cara promete uma coisa E um minuto depois Volta atrás Isso não pode continuar Veio aí A hora extra Grátis Sério Na moral Eu sou um palhaço Erintona Claro Sim meus anjos Olha O que é isso? O que é isso? Ok Tocha 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 Uva Ai Quer dizer Ai Ai O chat Por me Por te incomodar Com a nossa Amizade Sério E eu ainda saio Como monstro Tá ligado? É do pica-pau Desculpa te incomodar Com minha amizade Isso aqui vai pra gravação Então gravação Deem oi pro chat Nos comentários Vocês comentam Oi Bruno Oi Chagas Oi Jambode Oi Atena Chiquita A amizade De vocês Meus amigos Não me incomoda Tá bom? Tá? Ahn Tá Temos que Colocar o fogo Aqui Isso será intenso O Grick está Posicionado Peraí Deixa eu pensar A gente pega A tocha Como vai O imposto De renda Sim Isso foi Um combo O chamado Da CLT Com a ameaça Do leão Bruno Cadê aquela Pergunta que você Fez mais cedo Mesmo Acho que é uma Boa hora Para perguntar De novo Voltando aos pensamentos Obrigado Pelos bits Eu pego a tocha Eu caio aqui Daí eu arrasto Para cá Ele pula Não lembro qual era O que aconteceu Com os aliados Era essa Não menina Tá Olha só Deve ser isso Vamos lá Chama Ele tem que ter Range para esse pulinho Tem Vai 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 Aí ó Trabalhem Aqui Meus amigos Os irmãozinhos Deram as mães A Purim E a Isa Tá Beleza Aí a gente tem Que pegar Alguém Pega a tocha Vem para o elevador O outro Fica de prontidão O Kim Nossa A Landa Rapidinho Fala dela Ai como assim Caralho Meu Deus Ué o gelo voltou Tá Bom dia Eita Com o dinheiro Vamos ver o que tem Andar de cima E o que é Aquela Engrenagem Ali em cima O que que ela abre Oh 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 Imprensado Ah Entendi Para meu irmão Subir aqui Eu tenho que Tá Beleza Isso não será Fácil Mas vou mudar Esse monstro Não pode Vim Em minha direção Puta merda Jestem Fácil Sim Ok Eu vou Fácil Em Fácil E B Abra Vim Pode Fácil Cur Constra É Fácil Qu Qu J Fe Fácil e aí e aí e aí ela sobe e como é doidão para aí tô ficando maluco já não nem fudendo né nossa cara trabalho meu deus tá peraí e aí é Gricky, anda Uff, dale Nossa, esse aqui foi trabalhoso Mas conseguimos Tem um somzinho nesse jogo Que parece mensagem do Zap Sério? Nossa, foi mal o gatilho Então Eu acho a trilha sonora desse jogo Bem legal Ela é bem épica Épica Hora da comida Raiz de mani no vapor Fresquinha e nutritiva Cozida no vapor Três pontos de vida Olha o mercador Safado Ah, eu não matei o corvo de novo Desculpa Eu não sei se dá pra matar É só uma coisa na minha cabeça Pois a Mel foi mal Não é por nada, não Mas não esperava ver outros corines Aqui nas montanhas de álboros Nem a praga gosta do frio Que faz aqui Hehe Deixa eu te contar Encontrei umas novidades Pode olhar à vontade Meu inventário tá aí Pra ser apreciado mesmo Mas acho bom Seu bolso está cheio de crime Ha Vamos ver o que tem de bom Só os produtos Da mais alta qualidade Isso aqui a gente já tem Amplificador de magia arcana Porra, caguei Porra, as coisas da mais alta qualidade Eu não quero comprar nada aqui Pelo respeito Agora eu pego ele O que tinha pra direita? Uh Tá bom Antes de vir aqui pra esquerda Que provavelmente é o lugar Onde a gente precisa ir Vamos na direita Ver o que pode ser encontrado Oh, o teleporte Legal Gosto Tcharam Ai, que droga Fuego Ah, uma flor de azul Nossa Flor rara Onde aquilo vai dar? Meu Deus Quanta coisa Eita Que isso Decoração de cristal Parece bem frágil Mas também deve ser muito valioso Mais dinheiro, né? Sempre dinheiro Ah, porra Aqui é de onde nós Aqui é de onde nós viemos Trolei Tá bom Vamos lá Partiu